Escutem a cobra caninana, pede Daiane Melo em Amigo Secreto, quando eles entraram lá ontem, né? Na tarde desse domingo, em A Fazenda 13, está rolando a tradicional dinâmica de Amigo Secreto, onde todos os espiões voltam para a sede e trocam presentes entre si. Escutem a cobra caninana, disse a Daiane Melo, ou seja, né? Levando na esportiva, vamos dizer assim, usando como marketing, talvez, o apelido ali que acabou viralizando, que foi colocado pelo Rico, não de uma forma carinhosa, mas aí agora ela vai usar isso aqui fora como marketing, como uma coisa para fazer um humor em cima disso. Em sua vez de falar, Daiane Melo, que foi apelidada por Rico de cobra caninana, usou o marcante apelido da edição para pedir atenção dos colegas. Escutem a cobra caninana, pediu Daiane. Antes disso, Daiane caminhou em direção ao centro da atividade, onde deveria se posicionar, dizendo a caninana, a caninana. Outra coisa também, Daiane abraçou todo mundo lá dentro, parecia estar super de boa, não parecia, pelo menos pelo que a gente viu ali no Play Plus, não parecia que Daiane estava ou chateada, ou bolada, ou a fim de tirar satisfação, ou evitando alguém. Chegou lá, abraçou todo mundo, abraçou inclusive o Rico, a Aline também, né? Até parece que, na verdade, eu acho que a Aline fez mais festa quando viu a Daiane do que a Daiane quando viu a Aline, né? Mas, enfim, acabaram, né? Todo mundo ali se cumprimentando. Eu acredito que a Daiane já está sendo orientada. Igual quando teve aquele BBB dia 101, que a Karol Conká chegou toda sorridente, toda felizona, uma nova mulher. É, eu acho que é basicamente isso que a Daiane está fazendo ali, acredito eu, né? Que ela foi orientada a chegar já numa postura mais de boa, numa postura mais, sabe, mais amigável, né? E não ser muito incisiva, talvez, ou agressiva, ou fingir, fazer piada mesmo com Cobra Caninana, zoar do cancelamento. Eu acho que ela já foi orientada nesse sentido, e pelo jeito, ela já foi nesse sentido, tá? É o que me parece. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho